Fala aí galera, beleza? Fala como tá trazendo mais um vídeo pra vocês e se vocês ouvirem barulho de chuva, desculpa que eu tô gravando na chuva Mas é isso, mais um episódio de como criar seu bot para o Discord, dessa vez a gente vai tá criando um bot A gente vai tá criando a função do bot de identificar comandos errados e também ele vai retornar pra... A gente vai também fazer o comando de help dele, que ele vai pegar todos os comandos e a gente vai colocar uma descriçãozinha aí neles, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui é identificar os comandos escritos errados Então quando você vê aqui ó, ele vai pegar um arg e a coisa que a gente vai ter que fazer aqui nesse arg é... Vamos ter que fazer uma verificação, ele vai criar um else, else if args.args.0 includes e aqui dentro a gente vai colocar o nosso config.prefix Daí ele vai chamar anknocommand Ok? E ele vai passar aqui o client e o msg Anknocommand, a gente vai criar aqui uma constante pra ele, const anknocommand é igual a require E a gente vai colocar nosso script aqui ó, vamos criar um script aqui chamado anknocommand.js E vamos chamar ele aqui no script.anknocommand, ok? E eu escrevi errado aqui consts O que que ele tá falando aqui? Se existe um comando com aquele comando que ele tentou digitar, senão ele vai verificar se ele tá utilizando o exclamação nosso Tá? O nosso exclamação Ele vai verificar se a gente tá utilizando exclamação e se ele estiver utilizando exclamação ele vai executar o anknocommand Na verdade, isso aqui ele pode dar erro Porque a gente só tá verificando se tem uma exclamação na frase dele Então ele pode digitar tipo isso daqui e ele vai considerar que é um comando errado porque tem uma exclamação A gente tem que pegar sempre o primeiro, a gente tem que pegar sempre a primeira casa Como a gente faz pra pegar a primeira casa? É simples A gente tem que colocar args 0 split Daí a gente deixa vazio, aqui uma string vazia Daí você vai colocar aqui 0 entre colchetes Daí a gente vai colocar igual a config prefix Que esse split vazio aqui ele vai separar cada letra Então tipo, vamos dizer que tava assim, comando Ele vai separar as letras como co Ele vai colocar exclamação, c, o, m, entendeu? E etc, e vai indo Por isso que a gente vai tá utilizando esse split 0 Split 0 ele vai pegar o primeiro que ele separar Que vai ser o exclamação se ele estiver digitando algum comando Então depois de ele fazer isso a gente vai chamar o anknocommand Que é esse script que a gente acabou de criar E aqui no anknocommand a gente vai tá dando módulo .export é igual E vamos fazer a nossa função aqui Client e msg Que são as duas coisas que a gente passa aqui por mensagem O que que ele vai responder vai ser Ele vai falar msg.reply Comando Peraí eu vou colocar aquelas aspas especiais do javascript Eu vou falar comando A gente vai colocar aqui msg.response Deixa eu copiar aqui do aviso Que é mais fácil É content né A gente vai pegar aqui o comando que ele pegou né Varmessage Split 0 A gente vai dar Message é igual a message 0 Ok? Eu só quero pegar a primeira parte da mensagem Que vai ser o comando que ele digitar Então a gente vai falar comando Não existe Vamos quebrar uma linha Dando Contra barra n E vamos digitar Digiter Exclamação Ajuda Para Obter a lista de comandos Certo? Agora vamos lá Só uma coisa que eu tenho que fazer aqui Que eu tenho que ir no console É trocar aqui Colocar o ID Canal de avisos Então eu coloquei meu token aqui Eu vou dar um ctrl shift c Para abrir aqui nosso cmd Já com a Com a nossa pastinha selecionada Vamos dar npm start Dando npm start Ele vai rodar o nosso no demon Beleza? Vamos ver aqui Nosso bot está online Agora vamos dar Exclamação A blá blá Ele vai falar Algum peixe o comando A blá blá Não existe Digite Arroba Exclamação ajuda Para obter a lista de comandos Beleza? É isso que eu quero que ele diga Mesmo Só deixa eu mudar aqui O negócio do exclamação ajuda Para Estar entre aspas Também Entre apótoros Outra coisa que a gente pode fazer aqui Se você não quiser que ele dê um reply Ou seja Fale com o nome dele Você pode Você pode simplesmente fazer isso aqui MSG.channel.send Daí você manda Que nem eu vou fazer aqui agora Só para mostrar para vocês MSG.channel.send Se eu dar Blá 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 Exclamação Ele não pega Mas se eu dar Exclamação Blá 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 Ele vai falar Comando blá 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 Não existe Digite ajuda Para conseguir Beleza? Mas eu quero que ele dê um reply Eu quero que ele marque a pessoa Que digitou o comando Ok Já fizemos nosso identificador de comando errado Ou seja Se a pessoa tentar digitar um comando que não existe no nosso bot Ele vai falar que esse comando não existe Comando errado E agora a gente vai fazer a exclamação ajuda Como a gente vai fazer essa exclamação ajuda? Vamos criar um command Aqui Esse command vai se chamar Ajuda.js Ok? Ele vai ser um pouco diferente do resto O que que ele vai precisar pegar? Ele vai precisar Ele vai ter que utilizar Esse negócio do Do commands reader Também, tá? Então a gente vai ter que Utilizar o commands reader E a gente vai ter que definir uma descrição Para cada um deles Então vamos aqui no ajuda Vamos colocar Modular Exports É igual E aqui a gente vai passar Coisas tipo do aviso Tudo igual Pegar ele assim Aqui né, cara Aqui no command Deixa eu deixar ele assim Também Colocar aqui também Assim Beleza? Tudo a gente vai estar fazendo assim Porque O bot é assíncrono Porque se você fazer Não assíncrono Você vai executar um comando Para o bot Ele vai demorar um tempo Para responder o comando De uma pessoa E ele vai travar o bot Para o resto das pessoas Então Tente não fazer ele assíncrono Tente não fazer ele síncrono Sempre faça assíncrono Tá? Sempre lembre do A aqui Então aqui no bot Ajuda o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sistema Meio que automático Que ele já vai identificar Os comandos que tem E ele vai listar para a gente E deixar tudo bonitinho Então as coisas que a gente Precisa importar aqui Primeiro a gente vai criar Uma constante Chamada Descriptions E ela vai ser um objeto Beleza? Agora a gente vai criar Agora a gente vai copiar aqui O negócio do commands reader Config e do commands reader Ok? Opa Aqui não ajuda Deixar eles em cima E como E como a gente está em outra pasta Aqui como você pode ver O ajuda ele está dentro do commands A gente tem que fazer ele voltar a uma pasta Então ponto 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 Deixando dois pontos Dois pontos Ok Agora o que ele vai fazer? Ele vai ler todos os comandos E ele vai fazer uma lista Uma string para esses comandos Então ele vai dar Var texto É igual a nada Na verdade eu quero que ele fale Os comandos são Não os comandos são não Acho que Comandos está bom né? Comandos Barra N Beleza? E agora aqui no commands A gente vai dar Object Ponto keys Vai dar Comand Ponto for each Aqui no for each A gente vai colocar Command Ok? Ou seja A gente vai ler todos os keys Desse objeto Do commands Ok? Ele vai fazer em todos Ele vai falar Ou vai dar o command Aqui pra gente Daí ele vai falar assim Vai dar texto Mais igual Na verdade aqui a gente não precisa ter isso daqui Coloca texto mais igual Vou usar aquelas Aqueles 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 acentos agudos Virados para a esquerda Que o javascript utiliza né? Então eu vou dar Command Daí aqui ele vai ter a descrição do comando A gente vai fazer isso daqui ó Descriptions Command Desclamação Desclamação não Ponte de divulgação Ele vai falar Description command Dois pontos Ele vai falar Não tem descrição O que que eu fiz aqui? Eu falei que ele vai falar o comando Depois que ele falar o comando Ele vai falar a descrição dele Que tá aqui dentro Se não existir a descrição aqui dentro dele Ele vai falar Não tem descrição Porque a gente não definiu uma descrição para ele Então vamos definir uma descrição aqui A descrição vai chamar Ajuda Ajuda E o nó E aqui vai estar Digi Use esse comando Para ver os Comandos Disponíveis Ok? É isso que ele vai falar Então vamos utilizar ele aqui ó Desclamação ajuda Ok? Porque ele não tá chamando Desclamação ajuda Ah tá Porque ele não fala nada Eu esqueci de fazer isso MSG.reply Reply Texto Ok? Então vamos lá Ajuda Comandos Ele vai colocar todos os comandos Que tá criado No nosso servidor E ele vai falar Use esse comando Para ver os comandos disponíveis Não tem descrição Não tem descrição Porque a gente não definiu A descrição de todos Ok? Então Agora a gente pode definir aqui Tipo Exclamação Aviso Avise as pessoas Do server Daí a gente coloca aqui Exclamação Clear Limpe o chat A gente vai colocar Exclamação Ping Ping O bot Ok? Agora se a gente dá aqui Exclamação ajuda Como você pode ver Ele já tá com cada um Como seu Respectivo comando Beleza? Mais pra frente A gente vai tá Eu vou tá ensinando vocês A mexerem com Permissões Ou seja Ah eu preciso de uma permissão Para executar o clear Então as pessoas Não vão poder só As pessoas não vão poder ver Esse clear aqui No help Por causa Por causa que ele precisa De uma permissão Para executar esse comando E não faz sentido Aparecer pra pessoa Esse comando Ok? Então é isso galera Espero ter gostado Esse episódio Se gostou Deixa um gostei Se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida Coloca nos comentários Ou Manda lá no Discord Então é isso Até a próxima Fui Tchau Tchau